A Enapor Portos de Cabo Verde investiu este ano cerca de 20 mil contos no Carnaval a nível nacional. Em São Vicente, assinou esta sexta-feira um acordo de patrocínio no valor de 150 mil escudos com cada grupo oficial, para além da cedência de equipamentos para concessão e montagem dos carros alegóricos. A Enapor Portos de Cabo Verde assinou esta sexta-feira um acordo de patrocínio com os grupos oficiais do Carnaval de São Vicente como forma de contribuir para a festa que se quer transformar numa indústria. A nível nacional, foram feitos investimentos a rondar cerca de 20 mil contos. Cerca de 5 mil contos foram valores monetários, que nós entregamos em São Vicente, Praia, São Nicolau e Sal. E também a nível de cedência de equipamentos para melhorar o que é que é logística também no Carnaval, para que os grupos possam ter condições de montar os seus andores e, entre outros, equipamentos à volta do Carnaval. Disponizamos para todas essas ilhas que eu referenciei anteriormente, cerca de quase um investimento de cerca de 15 mil contos. Portanto, estamos a falar de 20 mil contos do total de investimento feito. Em São Vicente, para os grupos, nós entregamos cerca de 150 mil escudos para cada grupo e a Câmara Municipal fizemos um investimento de cerca de 3 mil contos. Para além de cedência de equipamentos num valor de 11 mil contos. Um investimento que veio de encontro com o papel da empresa, que é o de impulsionar a economia do país e também de eventos do género. Queria também reafirmar a nossa posição de um dos impulsionadores do Carnaval, porque nós acreditamos e apostamos neste evento, por causa do impacto que o mesmo tem, para não dizer um dos grandes pilares e motores da economia do país. Para além do patrocínio monetário, a Enapor apoia a concedência de equipamentos gratuitos, como atrelados e tratores utilizados na confeção dos carros alegóricos e nos desfiles. É uma empresa que tem posicionado sempre ao lado do Carnaval, não só com a disponibilização de infraestruturas da empresa, que constitui a base de trabalho dos grupos. É um ato de reconhecimento e esperamos que seja uma atitude e uma postura da empresa que continue nesta mesma senda e que conseguimos também, os grupos consigam dar o retorno e a expectativa que a Enapor deposita nos grupos de Carnaval. O ato da assinatura do acordo aconteceu na manhã desta sexta-feira, nas instalações da Enapor em São Vicente, com a presença de responsáveis da empresa e também dos grupos oficiais do Carnaval de São Vicente.